Olha só, no último vídeo a gente falou um pouquinho como o ChatGPT pode te ajudar no processo comercial de vendas. Já falamos sobre marketing, falamos sobre planejamento. Agora eu quero puxar o tema da inovação. Num mercado que muda tanto, com clientes cheios de novas expectativas, adorando aí as tendências ou as novidades, as empresas têm que estar olhando para como elas vão inovar na sua oferta de produtos e nos seus serviços também. A título de exemplo, que tal se a gente pensar um cenário de uma confeitaria? Então você está ali especializado em oferecer bolos, doces, e você está sempre procurando uma maneira diferente de atrair o seu cliente. Será que o ChatGPT pode ajudar? Vamos dar uma olhada? Então vamos começar uma conversa nova, clica aqui nesse ícone, lembra sempre da importância do contexto, então eu vou dizer aqui para o ChatGPT. Olha, ChatGPT, eu sou de uma confeitaria, ofereço vários tipos diferentes de bolos e doces. Estou querendo ideias de tipos de doces que eu poderia oferecer para chamar a atenção de novos clientes. Vamos ver o que vem. E olha lá, agora o ChatGPT vai usar a base de aprendizado deles com tudo que ele já pesquisou, internet, do que é postado em redes sociais, para trazer algumas ideias. Mas lembrando, como você deu o contexto, falou da sua confeitaria, do que você vende, ele já traz as recomendações nessa linha. Minibolos personalizados, tortinhas, sabores inusitados, bombons recheados. E olha só, ele dá os exemplos também, né? Doces funcionais e saudáveis. Puxa vida, gostei dos doces funcionais. Vamos explorar isso um pouquinho mais? Então eu posso dizer, ChatGPT, gostei da ideia dos doces funcionais e saudáveis. Você pode fazer uma lista para mim de doces, já dando uma sugestão de nomes que eu poderia explorar? E olha que legal. Agora ele vai, dentro daquele tópico específico, você gostou ali dos doces funcionais, trazendo já exemplos. Então primeiro um Fit Brownie de batata doce. Depois um Tartelete de castanhas e melado. Já estou ficando com fome aqui, hein? Energy Balls de tâmaras e amêndoas. Então olha que bacana, ele vai misturando e vai trazendo, em cima de referências ou em cima de ideias que a gente pudesse explorar, que a gente possa trazer para a nossa realidade também. Então saiba que o ChatGPT pode funcionar super bem como esse parceiro na hora de trazer inovação, ideias, inspiração também, para você garantir que você está sempre atendendo as necessidades que estão cada vez em mais mudança do consumidor.